Depois de receber uma denúncia anônima, a polícia conseguiu prender o suspeito de 42 anos escondido numa construção em Plana Almeira. Ele teria estuprado uma idosa de 70 anos na mesma cidade e fugido em seguida. Ao abordá-lo e fazer a detenção dele, o mesmo disse que esteve naquele local para ajudar a senhora e disse que viu também três pessoas saindo do local anteriormente. Mas é um cara frio, calculista, né? E já tem homicídio. Ele criou essa história aí para ter um álibi. A idosa passou por exames que comprovaram o estupro, além de vários outros ferimentos, o que mostra que o homem agiu com muita violência. Assim que foi preso, o homem negou o estupro e contou uma outra versão da história. Nessa versão, três homens saíam correndo de dentro da casa da vítima. Ele teria visto isso e ido até o local para ver o que tinha acontecido. Nisso, ele viu a vítima caída no chão, toda machucada, se aproximou, pegou ela nas mãos, no colo e colocou em cima do sofá. E nesse momento, ele teria sido flagrado pela irmã da vítima, que mora ao lado. Mas o delegado do idoso de Anápolis, que está investigando o caso, não acredita nessa versão e manteve o suspeito preso. A prova testemunhal demonstra a autoria. Tanto a vítima, que é bem lúcida, apesar da idade, bem consciente, quanto a irmã dela, que mora na casa do lado, viram o autor. Assim que ele terminou o ato sexual, que durou mais ou menos uma hora, a vítima conseguiu sair correndo para a rua, ele tinha arrombado o portão. E a irmã dela escutou os gritos e saiu e ainda viu esse autor saindo. Elas já conheciam ele. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro.